Olá, sejam muito bem-vindos a esse Tempo Devocional da Comunidade do Redentor. E a gente está na Carta de Paulo aos Efésios. Essa é uma carta muito importante no que diz respeito ao propósito, à razão da Igreja. E no capítulo 2, que é o nosso capítulo que nós vamos meditar nesse dia, ele trata sobre o Evangelho. Ele trata sobre a essência da fé cristã, o que nos torna pertencentes a uma família da fé, que é a família de Deus. E aqui no capítulo 2 eu leio os versos iniciais. Os primeiros quatro versículos dizem respeito a nós, marcados pela nossa própria natureza, marcadas pela essência do nosso próprio coração. E essa é a realidade espiritual que a Bíblia traz. A vida sem Deus, na ausência da bondade, do cuidado, do amor de Deus. A palavra do Senhor diz assim, Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo. E o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando, os que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, ou seja, a nossa natureza, na ausência de Deus, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Interessante, a Bíblia fala que todo ser humano que vive conforme a sua própria vontade, ele é merecedor da ira de Deus, recai sobre nós a ira de Deus, recai sobre nós a condenação eterna. E você vai dizer, mas Deus sendo bom, como condena eternamente? Porque Deus é santo e Ele não tem comunhão com o pecado. E por isso a ira de Deus recai sobre nós. Mas é interessante que Deus sendo bom, Ele fez um plano, e esse plano era absorver essa ira de Deus no Filho amado dEle, Jesus. E Jesus recai sobre Jesus, a ira de Deus. E nele, através da sua morte e ressurreição, nós temos os pecados perdoados e acesso à presença de Deus. E é isso que Ele diz no verso 4. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo. Temos vida nele, e isso é por graça, não é pelo nosso próprio esforço. Mas eu quero ressaltar outros aspectos desse texto, que são aspectos das consequências dessa vida em Jesus. O primeiro aspecto é que nós podemos estar numa aglomeração de pessoas, nós podemos estar no conjunto de uma multidão, mas não ter comunhão com elas. Porque, para ter comunhão, é necessário estar vivo espiritualmente. Para estar vivo espiritualmente, é necessário o arrependimento, que é fruto da fé dada por Deus, para essa comunhão com Deus. Quando nós estamos em Cristo, então nós estamos também em comunhão uns com os outros. É necessário estar em comunhão com Cristo, para ter comunhão uns com os outros. O segundo aspecto, ressaltado nesse texto, é um aspecto que Jesus aqui destrói o muro de inimizade que existia. A palavra lá no verso 14 diz assim, Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. E ele termina o verso 18, pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Existiu um conflito muito grande dos gentios, não judeus, não membros dessa aliança, antiga aliança, e o dos judeus, ligados à antiga aliança. Existiu um conflito e aí Paulo vai dizer, olha, Jesus ao morrer na cruz, Ele quebra esses costumes e jeitos diferentes, culturas diferentes, e torna um só povo, o povo de Deus, ou chamado também de igreja, família da fé. E eu queria dizer para você que muito pior do que os muros físicos que nós construímos, são os muros que criamos em nossas mentes e corações. O que Deus em Jesus quer destruir, não são só os muros físicos que nos separam, mas os muros que nós construímos nas nossas mentes e corações. Muros de preconceito, indiferença e ódio, nos impedindo de amar o outro como Ele é. Que você possa ter acesso a essa graça de Deus, que quebra os muros do nosso coração. Amém. Amém.